Bom, vou preparar aqui duas pizzas agora, duas, tá? Duas pizzas iguais, a mesma massa, o mesmo molho, o mesmo queijo, tudo igual. Uma eu vou assar no forno Stefano Ferrara, a lenha, outra eu vou assar no forno Dracarys. Vou começar aqui. Fio de óleo. Tá aí. Agora aqui, alargamos aqui, ó, pra ela ganhar um pouquinho mais de tamanho. Olha isso. Agora vamos fazer a primeira Stefano Ferrara. Forno maravilhoso, italiano. Maravilhoso. Olha, cento e poucos grãos lá dentro. É muito rápido. Para a gente começar agora. Legal, ó. Pronto. Olha isso. Olha isso. Ó. E vamos aqui no... No Cedracarys. Vamos ver se tem aquela diferença tão grande que o pessoal fala tanto. Vamos analisar, né? Dois vulcão aqui, ó. Quente. Pensa no calor que tá aqui. Olha que lindo, gente. Olha que lindo, gente. Vamos ver aqui na aparência. Primeiro na aparência. Vou mostrar aqui a primeira aparência das duas pizzas pra vocês. Vamos lá. Uma pizza assada num forno Stefano Ferrara. Uma pizza assada num Dracarys. Pra vocês verem pela aparência. Tá? Aqui embaixo do Stefano Ferrara. Ai, caramba. Aqui embaixo do... A Gabi tá zoinho. Da casa. Tá bom? Duas pizzas. Dois formas diferentes. Isso aqui é um soco inglês. Tá? Do Perrone. Ó. Soco inglês. Stefano Ferrara. Eu gostei desse soco inglês, viu? Aqui, né? Não, vê se você for lá na minha casa, eu te dou. É só pra você ir lá. Aqui, ó. Mas ele marca o pai. Ah, então. É a cara dele.